Olha essa forminha, gente, de mini controles joystick. Eu vou fazer ela toda coloridinha, com as cores certinhas dos controles. Gente do céu, quando eu pensei, eu não podia imaginar quanto trabalho que eu ia ter fazendo pontinho por pontinho. E ainda alguns ficam ao contrário, então eu tinha um pensamento ali que doeu a cabeça, mas deu tudo certo. Gente, ficou muito lindinho no final, eu amei demais. E é chocolate bom, hein? Eu faria com chocolate hidrogenado mesmo e tal, por ser só um enfeitinho. Mas, gente, eu tava com muito amor no coração, então eu fiz ele na pia mesmo, o chocolate nobre. E, gente, que coisinha mais linda que ficou. Deu muito trabalho? Deu, mas valeu muito a pena. Eu coloquei em cima de uns docinhos também que eu fiz pra festinha. E, gente, olha só o resultado deles. Se não ficou a coisinha mais fofa do mundo, gente. Deu trabalho, mas valeu a pena.